Olá, está no nosso programa Boa Tarde Cidadão, na Banda Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Uma reflexão que eu trago hoje para vocês no início do programa é sobre a importância de cada um de nós termos um propósito na vida. Cada um tentar descobrir qual é a sua função, a sua missão aqui nesta terra, nesse momento, nesse lugar onde a gente está vivendo. Qual é o propósito que você se dispõe a desenvolver na sua vida? E não é pensar apenas na sua própria vida, mas pensar também na vida do outro, do seu semelhante, aquele que está perto de você. Essa reflexão é importante porque muitas pessoas estão, infelizmente, perdendo o próprio sentido da vida porque não encontram um propósito na sua própria vida e nem algo que possa fazer para, a partir daí, ser útil às outras pessoas. E a vida sem sentido faz com que muitas pessoas acabem perdendo esta vida. E muitas vezes, antes da pessoa, aliás, sempre que a pessoa chega ao ponto de tirar a própria vida ou de atentar contra a própria vida, porque graças a Deus tem gente que no meio do caminho acaba se arrependendo, mas quem pensa nisso já morreu por dentro. E o que é que você pode fazer para tentar resgatar a si mesmo por dentro? É importante se ouvir, meditar, refletir. E meditar não é só fazer aquela posição com as pernas dobradas de yoga no alto de um monte, não. Você pode meditar, refletir sobre a sua vida quando você está trabalhando, quando você está em uma praia, quando você está em algum outro lugar, onde você pode parar para pensar um pouco. Porque muito do que a gente faz no dia a dia são coisas que a gente nem gostaria de estar fazendo, mas é que as outras pessoas fazem com que a gente queira aquilo que a gente, na verdade, por dentro não quer. E aí você se esforça para ter algo além do que você necessita, ou do que você realmente quer e precisa, porque os outros querem que você queira. Já pensou sobre isso? Às vezes você tem um carro bom, um carro bacana, beleza. Você trabalhou, se esforçou muito para ter aquilo. E às vezes você, de repente alguém trocou o carro e você já quer também algo muito além do que você necessita, aí você se mata, se esforça e de repente quando compra aquele outro, mesmo sem precisar de verdade, aí você já quer outro maior e perde o sentido das coisas e da vida. Então se esforçando, se matando em cima, fazendo uma coisa em cima da outra sem encontrar um objetivo de vida. E isso eu dei um exemplo. Às vezes você quer estar na sua casa, no seu canto quieto, aí você diz, não, mas tem que sair, tem que ir para a festa, todo mundo tem que ir junto. Não, tem o dia que você quer ir, tem o dia que você quer ficar em casa. Então cada caso é um caso, cada pessoa é única, cada um tem o seu desejo, tem as suas vontades, cada um tem o seu próprio eu. E é importante a gente ter muito cuidado nesse mundo de redes e mídias sociais, onde muitas vezes aquilo que você está querendo não é o que você quer não, é o que os outros querem que você queira. E aí é onde mora o perigo, sua vida vai perdendo sentido e muita gente acaba infelizmente atentando contra a própria vida. Então na hora que você estiver em uma situação muito difícil, até em relação a outras questões, você perdeu seu pai, sua mãe, acabou o relacionamento, perdeu o emprego, passou por momentos, situações dificílimas, pare, pense um pouco, reflita. Gosto muito de uma frase de Chico Xavier, que ele desenhava no teto do lugar que ele morava, quando ele ia se deitar, estava aquela frase lá em cima, que era o seguinte, isso também vai passar. Tanto as coisas boas passam, como as coisas ruins também passam. Mas quando a gente está no olho do furacão, às vezes não percebe tanto. Então isso também vai passar. De bom ou de ruim é que você está passando nesse momento. A vida é movimento. A vida é energia em movimento. Então tenha calma. E se a coisa apertar mesmo, estiver no desespero, na situação difícil, lembre-se do número que eu vou lhe dizer agora. 1-88-188, que é o telefone do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Às vezes a pessoa está precisando só conversar com um problema interno que não tem com quem conversar, não se sente à vontade de conversar nem com as pessoas da própria família, ou com o seu melhor amigo, sua melhor amiga. E aí, de repente, encontra nesse telefone uma oportunidade de poder repensar sua própria vida e reconstruí-la de uma maneira saudável. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta.